Deus manda esse vídeo pra você aí agora que tá me assistindo Deus manda essa palavra pra você que tá agora me acompanhando através desse vídeo que você venha tomar posse Ei, talvez você se encontra cansado, talvez você tá a ponto de desistir porque aquela promessa não se cumpriu mas eu quero dizer pra você que tá me acompanhando através desse pequeno vídeo que o tempo de Deus não é o teu tempo mas aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir porque ele não é homem para quem minta nem filho do homem para que se arrependa olha que palavra abençoada diretamente do trono do Senhor para a tua vida então levanta essa cabeça em nome de Jesus espere o tempo de Deus chegar na tua vida e pode ter certeza que se você esperar anota o que eu tô te falando aí agora você tem que esperar o tempo de Deus e se você esperar por paciência Deus ele vai te exaltar em nome de Jesus olha o que tá escrito em Plesiastes capítulo 3 tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou olha o que Deus tá falando se você plantou, você tem que esperar o tempo da tua colheta eu quero dizer pra você que tá me assistindo que talvez tá apressado, tá cobrando do Senhor você tem que esperar e descansar ore a Deus e espere o tempo de Deus acontecer talvez você tenha se angustiado talvez você tá muito ansioso porque você mulher de Deus, homem de Deus não quer esperar o tempo do Senhor mas esse vídeo chega na tua vida não é por acaso não é porque Deus ele quer falar com você através dessa palavra espero o tempo de Deus acontecer em nome de Jesus eu creio que toda tua vida será bênção se você esperar no Senhor com tranquilidade se você esperar no Senhor com paz, perseverança a tua vida vai mudar talvez você não tenha recebido da parte de Deus porque você tem murmurado, você tem reclamado você não quer esperar o tempo de Deus acontecer espera o tempo de Deus acontecer e pode ter certeza que a tua vitória vai chegar em nome de Jesus eu determino pra você que está me assistindo aí do lado através desse canal no YouTube eu quero dizer pra você neste momento que Deus ele não te esqueceu Deus ele tá nesse negócio Deus ele tá sobre a tua vida ele tá te capacitando então se levanta descanse em Deus confia no Senhor espera o tempo de Deus acontecer porque o tempo de Deus vai chegar também na tua vida então acalme-se o teu coração fala com Deus que você a partir de hoje depois desse vídeo você vai esperar o tempo de Deus você tem que ter paciência você tem que lançar fora essa ansiedade porque a ansiedade Deus não trabalha no meio da ansiedade você tem que buscar Deus Deus independente de qualquer circunstância e esperar o tempo de Deus se você gostou desse vídeo dê o seu like se inscreva lá no canal divulgue esse vídeo pra pessoas que você conhece divulgue em nome de Jesus porque há pessoas que precisam ouvir um vídeo há pessoas que precisam ouvir essa palavra então ajude a propagar o evangelho de Cristo divulgue esse vídeo deixe lá o seu comentário em nome de Jesus que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar a tua vida em nome de Jesus então receba guarda essa palavra e toma posse no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo diga amém e graças a Deus que se inscreva no canal e graças a Deus e graças a Deus